E olha, atenção, hein? Amanhã, terça-feira, vai rolar um mutirão do emprego aqui no Instituto Alessandra Neves, no Olga Veroni. É uma parceria com a empresa Conecta para disponibilizar 200 vagas de emprego. O legal é que quem é jovem, talvez, está procurando o primeiro emprego, tem 18 anos ou mais. É o cenário perfeito, porque a Conecta disponibiliza, além do emprego, também diversos benefícios. Vai acontecer aqui no Olga Veroni, o endereço está aparecendo aqui no nosso rodapé. E o bacana também é que o horário é estendido. Começa às 9 horas da manhã e vai até às 4 horas da tarde. O pessoal do RH da empresa estará aqui. Então, você pode sair aqui do Instituto Alessandra Neves, nessa parceria com a Conecta, já empregado, porque a contratação vai ocorrer de forma emergencial. A gente conversou com o vereador Betinho Neves também a respeito desse assunto. Na realidade, nós fizemos o mutirão de emprego há tempos atrás. Foram mais de mil pessoas que passaram por aqui. Mais de 400 pessoas saíram daqui empregadas. Só que o grande lance é que, infelizmente, nós temos algumas empresas que já exigem que a pessoa a ser contratada possua experiência. E nós temos alguns jovens de 18 anos aí que acabaram de sair do ensino médio e ainda não tiveram a oportunidade do primeiro emprego. E acabam que se não conseguiram o trabalho, eles viam para outro caminho. Foi feita essa parceria entre Conecta e o Centro Social Alessandra Neves, onde eles disponibilizaram mais de 200 vagas de emprego, preferencialmente a esse jovem, seja ele homem ou mulher, para que pudesse já ingressar no seu primeiro emprego. Além do salário, são vários benefícios que essa empresa está propondo e também um plano de carreira. A gente presenciou lá alguns jovens que entraram na empresa e já está conseguindo engalgar lugares maiores. Então você que tem acima de 18 anos, que terminou o ensino médio e está procurando emprego? Amanhã, terça-feira, das 9 às 16 horas, no Centro Social Alessandra Neves, no Alga Veroni. Todo o RH da empresa estará aqui para poder te entrevistar e quem sabe já sair daqui empregado e começar a realizar o seu sonho e ter o seu primeiro emprego. É para fechar 2023 com chave de ouro essas 200 vagas na parceria Conecta e Instituto Alessandra Neves, né Betinho? Lucas, nosso coração está radiante. Eu acho que quando você proporciona algo para as pessoas, é bacana você poder ajudar, mas quando você fala para essa pessoa que ela vai ter o seu emprego, realizar o seu sonho de ter o seu carro, a sua casa própria, não tem dinheiro que pague. Eu tive meu primeiro emprego, não ganhando e não tendo benefício igual ao Conecta está oferecendo. Mas eu me lembro até hoje o quanto fiquei feliz em poder ter o meu dinheiro para poder comprar as minhas coisas. E com certeza esses jovens também vão ser aqui muito felizes com essa oportunidade. Portanto, esta é uma ótima oportunidade para você. Vale a pena você que é jovem passar aqui e fazer a sua entrevista. Sempre de olho no que acontece, nas coisas boas na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.